Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Serrano, então vamos para mais um vídeo de rotina de goleiro Hoje é um pouco diferente, hoje eu tô começando no sábado, são sete e pouco da manhã aqui agora Eu acabei de acordar, como vocês podem ver ali minha cama tá desarrumada, só dei uma arrumada no cabelo E hoje vai ser o seguinte, por que comecei a gravar no sábado? Porque eu vou mostrar minha rotina toda do final de semana até o jogo, beleza? Eu jogo amanhã, domingo, mas eu já vou mostrar como eu faço meu dia hoje Porque eu acredito que não é só chegar no jogo e jogar bem Tem toda uma rotina por trás, né? Pra você se preparar a jogar bem O jogo vai ser o resultado que você fizer fora de campo, beleza? Eu penso muito assim, e outros também, né? Que o Jean Ronaldo é o principal exemplo E não é só porque eu sou goleiro que eu não posso fazer igual ele, a gente tem que ser dedicado E olha que eu nem sou profissional, hein? Mas enfim, vamos lá, acordei às sete e pouco da manhã, dormi cedo ontem também, eram às dez, dez e meia no máximo Pra ter bastante exposição durante o dia Então já acordei, já vou fazer aqui minhas leituras ali Porque eu gosto de ler, né? Importante Depois eu vou fazer meus trabalhos editando vídeo aqui, beleza? Vou editar os vídeos aí pra internet E depois eu vou almoçar, né? Agora eu vou comer meu pão com ovo ali em Nescau Depois eu almoço Aí umas três, quatro horas eu vou pro treino, né? Com meus dois colegas ali que a gente treina, beleza? Então vai ser bem bacana, vou mostrar toda a minha rotina até o vídeo do jogo Provavelmente vai ser um vídeo bem longo, tá? Mas vai ser bem detalhado com a minha rotina, então bora pra cima Música Então galera, já são quatro horas da tarde agora Já fiz bastante coisa no meu dia, já editei os vídeos Já até limpei meu quarto, passei um pano, né? Tem que cuidar das coisas, né? Então já arrumei minhas coisas, né? Já coloquei a camisa, o short de futebol Então as coisas aqui que eu vou levar A luva, deixa eu mostrar certinho aqui A luva, né? Da NGA Abril Eu gosto dela pra treino Já tá caminhando, né? Pra ficar velhinha Já tem um buraquinho aqui E duas horas antes do treino Eu já dei uma molhada na luva Que ela já absorve bem a água Chega lá Só em mantendo água Jogando água na luva Pra ela ficar boa pra treinar Aqui minha chuteira Eu treino com chuteira de só site Beleza, galera? Vocês vão falar Pô, Matheus, você vai treinar no campo E tá usando chuteira de só site? É, porque eu sinto que chuteira de só site Dá menos impacto Como eu tive pro Balgia Então eu sinto que essa chuteira Dá menos impacto Do que a de trava Então a de trava eu deixo só pra jogo E essa daqui eu tô usando pra treino E pros jogos no só site Meia, né? Antiderrapante, ó Como vocês podem ver Vou usar nesse treino hoje O tripé pra gravar, né? Gravar a partezinha do treino As duas bolas aqui E a mochila pra levar as coisas, beleza? Então daqui a pouco vocês vão me ver No campo Pô, galera Vocês estão vendo aí Vim pro lugar totalmente diferente O cara lá não pôde treinar Em cima da hora E falou comigo Aconteceu um imprevisto Isso acontece Aí acabou que eu vim aqui correndo E ainda consegui bater uma pelada Vamos lá Tá dois a um pra nós Vamos lá Devo jogar É assim Tem mais uma ainda Vamos pra assim Vai ficar bom Essa pelada aqui Eu gosto demais E a de domingo também Vocês veem Meio de semana É meio chato Vocês viram terça Eu peguei pra caramba Mesmo assim os caras falam Só que eu tenho que escolher Entre ou vim aqui Ou treinar O único dia que eu tenho pra treinar É sábado Com eles Outro dia eles não podem De qualquer jeito Vocês viram eu Já tava pronto Então só foi eu vim Por isso é importante Sempre se planejar Seguir certinho Sua rotina Foi no cara Mas que balão Pensei que ia pegar lá na nuvem Mais um nosso Deu certo É penalidade máxima É penalidade máxima Vamos lá Vamos lá Pra fazer igual o Romero Que é isso aí Peteira Que é isso aí Peteira Golzinho de pênalti Pênalti não foi né Que eu fui dividir ali Ai se tamo ganhando Tá bom Mas vocês sabem Que eu fui na bola Fui fechar ali Eu fui fechar o chute De primeira Acabou que ele pegou Pra driblar Ai tromba mesmo Ai divide Ai é complicado Mais uma quebrada boa Defesa boa aqui em cima Vamos lá Não sei se vai dar pra fazer muita defesa não Vamos ver Muito ruim se entrar frio assim né Se entra em outro ritmo da partida Mas tá bom Tô indo bem Vamos lá O Alasim tirou até a câmera ali Depois tem que arrumar Não sei se dava pra pegar não Rui que eu ainda não tô muito quente Chegou pouca bola Se ainda não tá no ritmo Mas eu acho que talvez se eu tô quente Eu acho que eu pegava E toquei nela né Vai ser um chutaço Foi lá na câmera Isso aí o zagueirão Isso aí Zagueirão Isso aí Zagueirão Isso Nossa! Ih! 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 Ah! Ah! Tá ficando abusado! Ah! Ah! Não vou nem fazer! Vai! 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 Tito! Tito! Ah! Vai! 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 Tito! Pô, tentei de tudo aqui, acabou que no final saiu o gol, mas valeu, deu pra treinar. Se eu tivesse pecado de mão trocada ia ser top, hein, pô, ia ficar bonito. A gente tá com um a menos, por isso que a gente tá sofrendo mais pressão agora. É bom que eu treine aqui, eu não tô nem aí se eu vou ganhar ou perder não, vim aqui em cima da hora. Só dar uma treinada mesmo. Ah! Tô na perna, perna! Tô na perna, perna! Ih, bolão! Ah! Tá pra lá, vai! Ah! Tão lá, tão lá, tão! Tão lá, tão lá, tão! Pão lá, tão lá, tão! marcar tanto que nem tô falando até que tá bom entrei sem aquecimento nenhum correndo o jogo já rolando tem que tá bom tá ruim não pô zero galera quem fizer três ganha a gente vai ganhar só fui eu falar que eu tomei esse gol mas vamos lá não vou vou tomar três não vamos lá que agora eu tô com a camisa da espanha aqui vou ficar igual o cacilhas E aí ó Desse corte aí, só eu e o Nói, hein? Pode falar aí, ó. Nossa, pênalti. Tentar ganhar, né? Vamos lá. Vamos preparar o sonho dos meninos. Mófito, hein? Você está sorridor agora, ó. Aí é forte. Filhão! Mófito, hein? Olha lá o pé do entrei dentro. Que bom, Neymar, rapaz, ó. Ah, bom, Neymar! Você não vai bater no meio de novo, não, né? Se você é bom mesmo, você bate aqui, ó. Se você é bom mesmo, você bate aqui, ó. Você quer que bate ali? Bate aqui que eu vou aqui. Vamos ver quem que é melhor. Nesse canto aqui, ó. Se você está lá no meio, você é cagão. Eu posso perder? Não, rapaz! Vai crescer, rapaz! Ai, meu Deus! Cara, bora lá! Ata a paciência! Uma mão desse tamanho, hein? Aí bate no meio, hein? Aí foi bravo, hein? Ai! Tem eu e o Vicky, não sei quantos dias. Vem cá, mano. Aí! Vamos! O que é isso, Vicky? Eu errado! Vai lá, hein? Tá boa, não? Só pra só ir. Ó, ó. É só amarelo. Então, o pato é... É. Empatou tudo, tá, gente? Obrigado. Você, mas é... O goleiro nem viu. Porra! a gente olhou vai fazer vai fazer vai fazer um putinho não não ah, é agora um preto eu agora deixa eu pegar marco tudo bem thenize relaxa curta